Gente, a parte 2 de Las Vegas tá super legal, vem! Nós estamos indo nas montanhas Gente, mas é muito seco aqui Nossa Senhora Muito bom de ser Só a estrada, meu Deus Nossa, gente, aqui já é bonito Que lindo Não, isso é uma miragem Dessa miragem Só que por mais que a gente tenha Uma vegetação Seca A gente tem umas arvorezinhas Aqui Estranho Estranho Pode ter que ir para ir mais Muito legal esse lugar Ali é o Vio do lago Ai, aqui tem uma entrada Uma fiscalização Outros carros Olha gente que lindo Parece uma hidroelétrica Sei lá Uma hidroelétrica Parece uma hidroelétrica Aham Olha aí, vai juntinho esse daí Aham Deixa eu me enganar Deixa eu me enganar O que é isso, mano? Deixa eu me enganar At the bottom So you can cross the bridge And you can look down And take pictures Over them I just want to get off right here And then walk around Yeah Just call me whenever you guys are ready And I'll meet you up At the same spot, okay? You got signal, right? Yeah, I got signal Como eles são apaixonados por essa bandeira, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês O tamanho desse buraco Enorme Olha que linda aquela ponte Só que assim, ó Pra mim parece uma hidroelétrica Mas o problema é que não tem água Eu não consegui enxergar água Aqui Ah, é bom pra você escorregar ali Gente, achei a água Achei a água, ó It's nice Agora eu digo pra vocês É legal Mas não é o tipo de coisa Que me atrai, entendeu? Eu sou mais das lojinhas E aqui, gente O outro lado É do lado do nosso hotel Com a minha Que é um hotel legal também Vou ter isso Vou ter isso Vou ter isso Vou ter mais Vou ter mais Vou ter mais Adorei o Caesar Aqui continua o complexo do Caesar Do Caesar Olha que coisa linda, gente Deve ser desse restaurante, do hotel Que saiu nessa lá Olha Muito lindo, né, gente? Pra quem gosta de arte É perfeito Os caras investem Investem mesmo Só pra ter uma noção De como é o shopping deles Enorme, gigante demais Paragigosa Paragigosa É assim? Essa Gente, eles trabalham com tanta luz Que é impressionante Impressionante o tanto de luz Que tem aqui Aqui é o shopping Mas eu tô indo embora Não posso ficar olhando muito Gente, aqui é a estrutura de shopping Do Caesar Olha Eu mostrei ali fora pra vocês Olha que coisa linda Eu voltarei certamente Pra poder mostrar Com mais calma Tudo pra vocês Mas é tudo lindo, né? Tudo maravilhoso Do chão ao teto Olha o charme Dessa coluna Chegou Quebrada Eu fico só imaginando lugares Pra Pras fotos da Mavi E eu tenho que trazê-la aqui Olha que legal Uma coluna Como se ela tivesse quebrada Tombada, né? E aí, ó Um lugarzinho Pra você carregar o seu telefone Muito legal Eu vou mostrar pra vocês A lojinha de gift Gift shops Os presentinhos deles Muito legal Aqui tem uma galeria de arte Aqui tem um antiquário É incrível Vamos ver o que tem por aqui O que tem é legal Eu queria ter comprado uns shots hoje E acabou que eu Esqueci Fiquei fazendo vídeo E esqueci Vamos ver se eu acho aqui Também queria uns pirulitos Que são dadinhas Pra Victoria O que tem aqui Pras minhas meninas Eu comprei uma lembrancinha Aqui é a ponte O céu, né? Já é Perfeita Mas eu vou acertar um guia todo aqui dentro Muito lindo Ah não É a ponte Ah não, é a ponte Aqui Ontem à noite eu passei aqui E tinha um show Do vulcão Então agora ele vai ter 8 horas da noite Vou mostrar pra vocês Que é muito legal Vou dar uma volta Eu vou voltar pra ver Venetian 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 Venetia Venetian Não sei como que fala esse nome Palazio Tem mais um complexo de hotéis aqui E de shoppings Aqui é a entrada do Mirage Gente, não dá nem pra ver, né? Porque tanta luz Ali é o diálogo Modelo computador E aqui daqui a pouco Eu vou começar o show Eu tenho que sair do meu hotel 8h30 Porque o meu voo Não, 8h30 não Eu tenho que sair daqui a pouco Eu só vou ver o show E vou voltar correndo Pra correr pro aeroporto Eu tenho que sair daqui a pouco 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 Então, gente, se vocês gostaram Fica aí umas fotinhos dessa viagem maravilhosa E vejo vocês no próximo vlog Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Comentar e compartilhar com seus amigos Bye!